é só um paninho hoje mãe eu vou eu vou pra loja ó mas ficou chique isso aqui seu e aí você colocou essa xícara aqui é uma delícia tomar café mãe que material que o que é esse aqui parece um barro você que tá usando muito não passa a quentura na mão isso é para café é mas a gente vai a gente a gente vai poder usar eu já usei ontem usei tudo aqui tudo que é aqui tudo que compra tem que usar só isso aqui ó gente no almoço olha aqui galera como é isso aqui é de comer é né chocolate tá chique aqui galera vocês viram olha só isso os detalhezinho da dona florinda que é o que é o chique cadê o celular do meu pai ou é deve ser claro a lá 033 033 mil eita nós e hoje a dona florinda só vai passar um paninho aqui só vai passar lá já vai comprar um bolinho agora café vai comprar bolo levar para a loja para tomar café de tarde